Arroz com galinha e salada. O prato típico da região foi servido a dezenas de pessoas no pavilhão da igreja São Sebastião Mártir, padroeiro da cidade em Venâncio Aires. O evento, que acontece há 138 anos, foi prestigiado pelo governador. Essa festa tem uma virtude de unir a cidade. Unir a cidade é o momento que as pessoas discutem o seu futuro, discutem o que fizeram durante o ano, o projeto, o ano. Então é importante que o governo do estado esteja presente num momento como esse. Porque além do governador ter esse olhar com a nossa cidade, nós temos muitos projetos em andamento. E mesmo que seja uma visita com uma conotação cultural, porque é uma festa cultural religiosa, mas sempre se aproveita para se trabalhar um pouco as relações administrativas e institucionais. Então o governador sempre é bem-vindo e nessa fase que nós estamos de relacionamento com o governo do estado, nas mais diversas áreas, a vinda dele tem um significado maior ainda. A festa é organizada por casais da comunidade, auxiliados por 300 voluntários. Durante três dias, são servidos 23 mil pastéis e 17 mil refeições. Hoje, dia de São Sebastião, é o ponto alto da festa religiosa com missa campal e procissão. É uma festa que tem 138 anos e ela brotou de uma doação feita por uma das donas desta área em 1860. Ela fez a doação na condição de que se tivesse em 10 anos uma capela em honra a São Sebastião. E esta história vem até hoje sem nunca parar a festa, a procissão e a religiosidade. E esta história vem até hoje.